Salve, salve, família Supervale! Chegamos aqui, já estamos na propriedade do contemplado do segundo prêmio da semana passada, foi o senhor José Inácio, que faturou R$ 26 mil, ou uma moto XRE Honda. O casal já está lá na varanda nos esperando. Vamos conhecer mais um pouquinho da história deles? Aqui então está o senhor José Inácio, também conhecido como Zé Pedrinho, e a companheira Elisabeth, nós estamos aqui na casa deles, uma delícia dica de passagem. Zé Pedrinho, demoramos a chegar aqui, mas que prazer conhecer o senhor, viu? Tudo bem? Prazer é todo meu. O senhor compra o Supervale já faz quanto tempo, senhor Zé Pedrinho? Desde que começou. O senhor já ganhou uma motocicleta Honda XRE no valor de R$ 26 mil. Eu quero te fazer essa pergunta e a família Supervale está doida querendo saber. O senhor vai ficar com a moto ou com o dinheiro? Prefiro o dinheiro. Opa, R$ 26 mil e vai fazer o que com esse dinheiro? O senhor já sabe? Sei. Pagando os contos que eu tive e fazendo um cheque de casa da saúde. Teve algum momento de superação? Porque aqui no Supervale a gente conta muitos casos de superação. Um dia de conta para ele beber uns 12 anos para cá, minha vida mudou. Estou satisfeito. E por que o senhor parou? Porque eu bebia muito e ia fazer cerveja para os outros. Esse é o senhor José Inácio. Então tem que viver com intensidade, sempre com alegria estampada no rosto, é isso mesmo, senhor? Ou com dinheiro, sem dinheiro, satisfeito. Exatamente! E é com um checão na mão que o senhor José Inácio e a companheira estão felizes. E eu e Mineirinho mais ainda, porque hoje tivemos uma aula de como ter bom humor e levar a vida com muito mais facilidade. Agora, esse exemplo aqui do senhor José Inácio não é à toa. É para você entender que no quarto prêmio da semana que vem, tem um lindo Honda HR-V no valor de 131 mil reais esperando por você. E você vai ser a nossa próxima história aqui. Ei família, aqui em Abre Campo não tem só um pé quente não. Tem um ponto quente exclusivamente do Supervale. Por quê? É Marcinho que está por trás disso. Tudo bem, querido? Beleza. Marcinho, mais um título. Você já esqueceu quantos títulos você já vendeu? Não, esqueci não. Já entreguei 41 prêmios. Marcinho da Feira é o pé quente. Eita! Então chama o pessoal de Abre Campo para comprar aqui com o Marcinho da Feira. Meu endereço todo mundo já sabe. Eu estou bem em frente à rodoviária, bem no centro de Abre Campo. Pessoal, vem comprar comigo. O próximo ganhador pode ser você.